Ola galera do Tubemaster falando aqui, estamos aqui de volta para o nosso detonado, nosso querido detonado de Resident Evil 4 4, To Be To God Edition, isso ai, Ultimate God Edition, então agora vamos para estar nessa porta, a torre do castelo vai ter uma cutscene. So nice you could join us Mr. Scott Kennedy, you again, the sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power, she will join us, become one of us, this is no ritual, it's terrorism, isn't that a popular word these days, not to worry, we've prepared a spell, Alton, so have you. Salazar. Que que aconteceu velho? Alion, se não é ruim não velho. Se liga rapaz! Nurempan. Pare fila da mãe Hehe pessoal Agora vamos começar aqui nossa jornada na torre Vamos copilar nossa bala de 10 balas de handgun Pessoal, vou ter que começar a usar bastante balas de handgun Porque, mano Olha o tanto de bala de handgun que eu estou Sinceramente É muita bala, velho E de rifle também, eu tô com bastante bala de rifle Eu tô com mais pouco de shotgun Tem que começar a usar essas balas aí, mano Senão Isso não lasca, né Vai ficar Subindo estoque aí de bala Beleza, vindo aqui nessa escada Vamos subir, é claro, vamos subir Que vai aparecer uns ganados ali Olha lá Isso aí, ele vai acontecer com o barril Vamos passar aqui direto, pessoal Antes que o barril acerte nós Opa Vou matar aquele cara ali, ó Não, vou matar ele ainda não Vou matar, vai Beleza Agora vamos ter que lidar com esse cara aqui Vamos, velho Deixa eu não ser quem Deixa eu não ser quem, maluco Isso aí, mano Drop o seu Dá o seu drop aí, fica de boa Esse aqui, ó Também Que vai descer logo depois Olha lá É isso aí Tem que ficar mirando na cabeça deles A facada Quando ele estiver levantando Então eu vou aqui Vou pegar esse barril, pessoal Que vai ter uma 1.700 Pc, eu acho que é Aleatório Beleza Vamos subir Bomba Rota Ó, pessoal 27 ganadas Vamos pular aqui a cena Pra ser mais rápido Vamos jogar aqui Os barris neles Vou até usar o mouse aqui Mais fácil Ó lá Beleza, então Eu vou ficar usando o E aqui Até morrer todos Ó lá O E do teclado O bom do Ultimate Check the Edition Que dá pra você alterar Só apertando os botões Tipo Você aperta o botão do teclado Ele vai pro teclado Agora você aperta o botão do controle Ele vai pro controle E a boca e a câmera Ficam parada Ó lá Vamos ver mais pra baixo ali Pra ver o que tá chegando Mano Eu racho nessa parte Olha lá O cara da foice Ixi Será que vai conseguir? Conseguiu? Caraca, mano Me lasquei Vamos esperar ele chegar aqui Ó lá O cara do negócio Não vai conseguir, né? Morreu Miseravelmente Olha aquele carinha Ele chato, mano Vamos dar um tiro nele ali Pra ele morrer Pronto Eu acho que agora acabou-se, né? Deve ter acabado Pessoal, vamos subir aqui Bom, eu tô ouvindo O cérebro Não, mas o melhor É o cara É o cara falando Quero a sua cabeça Mano, isso é doido Esse é raro Acontecer Quando acontece eu racho Beleza, então Beleza Enxergar isso pra lá, então E vamos vir aqui Pegar esses Esses barrilzinhos Para The Shotgun Vamos tentar usar umas granadas aqui, pessoal Porque eu vou ter que comprar Rocket Lancer, velho Eu vou ter que Ver aqui o que eu vou usar Beleza Sem delongas Vamos subir aqui Agora vai vir Muitos capuzes vermelhos, velho E E os malditos arqueiros Como sempre O arqueiro ali, ó Vai vir atrás de mim Peraí Filha da mãe, mano Esse sempre acerto Esse cara aqui Bosta Dá licença Vamos acertar aquele Aqueiro Aqueiro Pronto Já era Quero já era Agora vamos ficar só com capuzes vermelhos Vai cair muito Capuzes vermelhos aqui agora, pessoal Vamos esperar eles chegar na frente Ai Vamos tentar dar headshots neles, pessoal Como eu tô com a shot Que eu vou evitar atirar E um só, beleza Vamos esperar chegar mais Para Um tiro só Pegar mais pessoas Chega mais perto aí, maluco Não, velho Agora não Usar uma granada Deixa eu levantar Eu vou usar uma granada flash Que eu preciso Mano, eu vou começar a vender Minha granada flash Porque eu nunca uso Granada flash, velho Pra vocês que se acompanharam aí O meu canal Eu uso poucas vezes, mano A maioria das vezes eu vendi E fica indo inventar Fazendo espaço Ah, velho Vocês morreram ou não? Você também, mano Ai Droga, mano Vou gastar mais barulho de shot, galera Porque eu dou tiro na placa E na placa eu não morro Ai, ai, ai Vamos pegar aqui os drops, pessoal Cai lá embaixo Não caiu, não Não caiu, não Eu vou usar até umas balas de rifle Ainda mesmo, ó Que coisa linda Lá, caiu um monte agora Vamos usar mais uma granada flash A restrição de área E um tiro de shot, claro Ai, pronto Fiz aqui os drops Dá umas balas de handgun também, né Porque Nossa, manuco Isso aí foi de lascável Beleza, então Os capuz Os capuz vermelhos acabaram Acabaram? Sim Eu não sei Agora alguma coisa que eu me pergunto É Qual é esse ganado que fica só gritando Cérebro, cérebro, cérebro Quando eu subo aqui em cima Porque eu não consigo ver mais nenhum ganado Ele ficou lá embaixo em algum lugar, velho Faço ideia de quem seja Beleza, pessoal Subi daqui Acabou-se tudo Acho que não tem nada Beleza, então Vamos vir aqui Dar a volta na torre As construções que tem aqui Em volta Aqui o barril Bala de TMP Podemos pegar pra vender ali Beleza, vamos dar a volta aqui E Pegar mais bala de handgun Bala de Shotgun Uma É Vermelha E Aqui Aqui tem uma Aqui vai ter um tesouro Uma Godblank Um Barrilzinho aqui No baú Beleza Godblank Vamos deixar que escape É dois, mano Tem dois lá embaixo Onde é que eles estão? Não faço ideia Sinceramente Não faço Sem mais delongas, pessoal Vamos vir nesse elevador Vamos clicar pra subir Beleza Subindo Vai subir Vai sumir a música Os granados não tem mais acesso A esse lugar E vamos subir aqui Que vai ter o que? O nosso querido mercante Oh Beleza Olha o assalto de bala que tem aqui Tem até spray, mano Spray Meu Deus Agora como é que eu vou fazer? Pelo cabelo Eu vou ter que juntar Aqui as ervas Para tentar ver se vai caber A Rocket Lancer Beleza Agora nós precisamos De quatro espaços Para a Rocket Lancer Primeira coisa que eu vou fazer Vender as granadas flashs Eu não uso, cara Então vamos vender essas merda Vender as barras de TMP, claro Vender as duas granadas flashs Que eu não uso Daqui a pouco nós vamos conseguir mais granadas flashs O que você está achando? Para tunar aqui algumas Deixa eu ver se tem tempo para tunar aqui Por enquanto nada Vem aqui Beleza, então Olha só Só falta um espaço agora E eu vou vender o que? Vou vender apenas uma Deixa eu recarregar o rifle Para ver se vai caber Olha lá, agora cabe Está vendo? Isso aí Vamos agora comprar então, pessoal A nossa Rocket Lancer Lembrando aqui, pessoal O Salazar Ele dropa 50 mil E com a Rocket Lancer Ela é 30 mil Então Você já ainda fica com 20 mil de lucro É isso aí My little friends E agora vamos salvar como sempre Moré, moré Eu ainda estou ouvindo o ganado, cara Eu ouvi o ganado Vocês ouviram? Beleza, vamos salvar aqui no 41 Olha, está vendo? Cérebro What the fuck, mano? Ele está lá embaixo Mas beleza Então, pessoal Vamos entrar nessa porta aqui Que vai ter uma cutscene Eu vou mudar para a Broken Blotify aqui E ainda vamos usar um tiro dela Vamos lá Olha só Tem algum altar aqui, pessoal? Tem? Não, né? Agora tem O Salazar e o Verdugão Pessoal, dá esse bug Não sei porquê Acho que é por causa da minha placa de vídeo Sei lá Ixi, o cara já mandou a Ashley lá para a ilha Mano, esse Salazar, ele sofre dos problemas mentais Sérios Eu estou disposto de criar até o gente Ele é um cara de 20 anos Parece Parece uma criança Olha o Verdugão aí, ó E aí, Verdugão Se lascou, viu? Isso é risado dele Beleza, pessoal Agora O que vai acontecer? Merda Só pode ir a dar merda Ó, mano, um monstrão aí É só quando eu gravo que ele fica esse bug no olho, olha só Esse bug no olho, tá vendo? É só quando eu gravo, que droga, velho Nossa, meu Deus do céu Que susto Que atormentador Boa, Leon Boa É só aí, pessoal Agora Nossa Broken Butter Fly Deu um tiro no olho De primeira Pera, calma O que eu tô fazendo? É só aí Vou pegar a nossa querida Rocket Launcher Olha só, Salazar O tempo chegou Tio Zara, nossa Rocket Launcher Oh, morreu Merreu Coitadito Merreu Nossa, mano Olha só esse bug, velho Que droga é essa Tá vendo só? Beleza Não vamos ligar pro bug não, pessoal Vamos pegar os itens de volta Aqui vai ter erva Uma bala de handgun O que mais ali? Vai ter uma bala de shotgun aqui Vai ser uma luta de extremidade Vamos descer Aqui vai ter vários outros barris Com vários outros itens Aqui vai ter dois barris Beleza Bala de shotgun Bala e ganada flash Acho que eu vendi lá Como eu disse Nós ia conseguir mais Ganada flash ainda Aqui tem mais dois barris Beleza Bala de shotgun E Lembrando que esses igre Não são aleatórios, beleza? Eles sempre vão ser esses Bala de shotgun ali E erva Ok, um spray como sempre É, mano Eu tô cheio de spray Tipo, sete spray, cara Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro Seis spray Meu Deus Depois eu vou vender os sprays Se ficar muito Aventar de ficar muito grande Vamos juntar aqui essa ervinha Com essa Beleza E parece que é só isso, né? É Isso Vamos subir aqui E pegar os 50 mil Salazar 50 mil pesetas Olha só que lugarinho lindo Olha só que teto quebrado Tudo Vamos dar adeus à ilha Vamos vir aqui Pra fora Vai ter mais dois barris Com outros itens não aleatórios Bala de Vou jogar a balada de TMP fora, claro Ok Parece que não tem mais nada aqui Então vamos descer aqui a torre Não é só essa vista, velho Por mar Até eu me sinto calmo aqui Nesse lugar Vamos descer aqui, Leon Essa torre Aqui vai ter mais dois barris Cuidado que um é a cobra Olha lá Beleza Cobritia Vamos tentar matá-la na faquinha Vamos, velho Aê Ovo amarelo Caraca, mano Nossa, velho Que zica Eu vou usar o Eu vou usar um desse ovo aqui Um ovo desses aqui Né? Vou usar, velho Beleza, então vamos usar isso aqui Pra achar nossa vida, olha lá De boinas E conseguimos Caraca, mano Eu nunca consegui um ovo dourado desse na vida Sério De uma cobra eu nunca consegui, não, velho Primeira vez Nem sabia que dropava Que sorte Isso aí Vamos descer aqui Nosso Esse elevador Ele vai daqui no No mercantito Vai estar numa Sei lá Num Num esgoto Não, não é esgoto o nome certo Esqueci Se fosse o porto Sei lá Mais granada flash Hum, mano Granada flash Não uso tanto assim, não Pessoal, eu vou vender Dois sprays aqui Pro meu vento Não ficar muito pesado, velho Senão Segura aí, mercante Dois sprays, meu Não, peraí Vendei, velho Cadê? Dois sprays Tô com seis Ou três Pronto, fica com três Pronto Tenho vida pra caramba Não precisa ficar me preocupando com vida, não Pra quem não sabe, pessoal O ovo dourado Ele enche a vida toda, tá Não importa se a vida tá no máximo Ele enche a vida toda Beleza Depois de arrumar esse inventário Vamos pegar aqui mais itens aqui Mais balas Que nós vamos usar bastante no próximo episódio Cadê aqui Vamos então Tunar, né Nossas armitas A Red Nine Não, eu não preciso tunar agora De boa Blocos no Vietify, não Striker Upfire e Power Capacidade, talvez Deixa eu ver quantas balas Não, depois eu vejo Daqui a pouco eu vejo quantas balas ela tá O rifle Não, não precisa também Olha lá Não, depois eu turno a A nossa querida Striker Beleza, pessoal Vamos salvar o nosso game Aqui Tipe Wither Typewriter Eu acho que é assim que fala Beleza Vamos nessa porta aqui Agora nós vamos dar adeus à ilha Que o Leon vai encontrar aqui Nada mais Nada menos Um Ski E The Wong Por essa você não esperava, Leon, na verdade O antigo amor do Leon Veio buscá-lo E pessoal Nossa apesar de ficar por aqui Obrigado por assistir até aqui Eu acho que realmente Valeu a pena Ter Eu não estava satisfeito com os episódios anteriores Eu não estava satisfeito, sabe Me sentindo bem Esses dois episódios aqui foram regravados Da segunda vez Com outro save Melhor E mais E bem mais fiel Ao save anterior Agora sim Eu me sinto Eu me sinto que Agora vai Pessoal, é isso aí Obrigado por tudo A beleza falou, é nossa Resident Evil